E aí galera que acessa o blog fbgivesbr.blogspot.com quem fala é o Fábio e eu estou aqui no primeiro top 10 do canal E neste top 10 o tema é músicas épicas de games Em décimo lugar eu estou trazendo aqui a música do jogo Street of Rage Que eu joguei muito no meu Mega Drive que é muito épica e pegue uma palinha dela aí Música Música Em nono lugar temos o tema do Gilly, esse tema é muito épico, um dos temas mais épicos do Street Fighter E por isso ele está em nono lugar na lista fbgamesbr Em oitavo lugar temos esse jogo épico que é o Tetris Esse jogo foi lançado em 1984 com uma trilha sonora fodelástica pra época Que é a trilha em 8 bits né, eu acho que é 8 bits, se eu não me engano é 8 bits E tá aí, em oitavo lugar da lista, uma trilha muito foda Música Em sétimo lugar temos Mortal Kombat Ultimate 3 Que lançou aí pra Mega Drive e Super Nintendo Tem uma música muito épica aí pra era 16 bits barra 8 bits né E é isso aí galera, fica aí com o sétimo lugar Agora aí com uma música muito antiga e muito pequena também, mas muito épica Uma das primeiras músicas de game Se não for a primeira, fica aí com a música do Pac-Man Uma música muito boa também, aí com a sexta posição Em quinto lugar está a música da fase Merble Zone Merble Zone, sei lá como fala isso Do Sonic É uma música muito épica, todo mundo que já jogou Sony lembra dessa música É a preferida de muitas pessoas E tá aí no quinto lugar Em quarto lugar temos a música do Mario Uma música muito épica que tá na cabeça de muitas pessoas que jogaram este game Essa música aí é uma das melhores do Mario, na minha opinião E tá aí no quarto lugar da lista Em terceiro lugar, abrindo bronze Está a música aí do GTA San Andreas Que traz nostalgia pra muitas pessoas aí Com 15, 16 anos Quando ganhou um Play 2 Esse foi o primeiro jogo de muitas pessoas E tá aí Merecido bronze Pra música do GTA San Andreas Em segundo lugar com prata Está God of War God of War God of War é um jogo muito foda Tudo nele é foda A música é foda O personagem é foda O enredo é foda E tá aí Porque se com o segundo lugar é God of War O enredo é foda 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 Em primeiro lugar da lista, com ouro, está The Elder Scrolls Skyrim. Esse jogo, sem comentários, é de arrancar a lágrima de um cara muito macho. Esse jogo é muito foda, muito foda mesmo. A trilha sonora é foda, tudo é foda no jogo. É tipo um God of War... É meio difícil comparar God of War e Skyrim. Eu estava entre os dois para colocar na primeira posição, só que pela música Skyrim ganhou. Mas está aí. Se você quiser ver todas as músicas do vídeo, vai estar tudo aí na descrição. É só você ver a descrição aí que vai estar aí. E fica aí agora com uma palhinha de The Elder Scrolls Skyrim. E só para relembrar, essa é a minha opinião. Se vocês quiserem deixar a sua opinião, é só escrever aí embaixo, nos comentários. Se você gostou da minha lista, dê um gostei aí. Se você gostou, muito favorita. E é isso aí. Falou, galera. Fui. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL